Olá, eu sou o Carimulo Ziroso, eu sou da costa da árvore e sou um belo Comitidione. Sou venido com a barca, mamãe minha, a barca, vejo a barca, minha madrelingua, barca, vejo a ver, quando alguém acabou de comer, dizem a barca aos filhos, mas essa barca faz paura. E quando, ouvir sua prima volta à Itália, mamãe minha, Itália. Que bella, paim, paim, paim. E aí, pô, eu mandei a tua prima volta à La Pasta, hein? E aí, pô, eu mandei a tua prima volta à Itália, mamãe minha, a tua prima volta à Itália. E aí, pô, eu mandei a tua prima volta à Itália, mamãe minha, a tua prima volta à Itália, mamãe minha, a tua prima volta à Itália. Aião eu nunca me vi, como têm visto, tantos africanos. A Tália da Tália a Tália, Ani Sokoma. Porque são meus fratelos. A nossa resposta, bom dia. Eu posso falar no castro de vocês. O dato é o nome da África. África Amador, vicino ao mar. A C C C C C C A C C C C Poi, eu falo com eles. Eu estou na costa do África. Há falhado tantíssimo. Há falhado italiano, eu sou bravíssimo. Há falhado italiano, eu sou bravíssimo, eu sou bravíssimo, eu sou bravíssimo, eu sou bravíssimo. Há falhado italiano, eu sou bravíssimo, eu sou bravíssimo. Eu sou bravíssimo. Eu sou bravíssimo, eu sou bravíssimo. 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 Eu sou bravíssimo.